A matéria que é da revista Veja sobre a delação do Dario Messer. Em delação, o Messer disse que entregava dólares aos Marinho, da Globo. A acusação é gravíssima e ele vai ter que comprovar. E o doleiro não apresentou provas e disse que não tinha tido contato direto com nenhum dos membros da família Marinho, proprietária da emissora. Em sua delação, homologada na quarta-feira 12 com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, Dario Messer citou o suposto serviço prestado para a família Marinho, dona da Rede Globo, em depoimento realizado no dia 24 de junho, que consta no anexo 10, em delação que tem mais de 20 capítulos. O doleiro afirma que tem realizado repasse de dólares em espécie para os Marinho, em várias ocasiões. Segundo o delator, entrega dos pacotes de dinheiro acontecia dentro da sede da Rede Globo, no Jardim Botânico. O mestre disse que um funcionário de sua equipe entregava de duas a três vezes por mês, quantia oscilava entre 50 mil a 300 dólares. E no depoimento, o mestre disse ter começado a fazer negócio com o Marinho por intermédio, César Barizon, supostamente gerente da conta família no Banco Safra de Nova Iorque. De acordo com o delator, os repassos teriam começado no início do ano 90, quando o mestre tocava sua operação de dólar a partir do Rio de Janeiro. E segundo a versão de mestre, os valores em espécie entregue no Brasil seriam compensados pelos Marinho, no exterior, por intermédio da conta administrada por Barizon. O Marinho depositariam para a Mestre, no exterior também o valor entregue em dinheiro vivo no Brasil. Então a acusação é gravíssima e a Globo deve justificar, em rede nacional, principalmente com o Jornal Nacional, com os grandes jornais da emissora, explicar essa delação gravíssima e as emissoras concorrentes estão aproveitando, a TV Record, outros canais já estão divulgando e a Globo deve justificar se houve essa repasse de dinheiro ou não. e a matéria da revista Veja, vale a pena você entrar no site da revista Veja e você ver mais detalhes da reportagem aqui. E o Mestre vai ter que justificar isso, é verdade mesmo, comprovar em relação a essas entregas e dinheiros, a família Marinho. Se tiver mais informação, passamos para vocês sobre esse caso. Bom dia. Bom dia.